Eu estou fazendo esse vídeo aqui ao lado desse certificado. Que certificado é esse? Que diploma é esse? Esse é o certificado da minha licença de corretor de imóveis na Flórida. E aí você deve ficar se perguntando assim, Paulo, você trabalha aqui em Fortaleza, por que você tirou uma licença de corretor de imóveis na Flórida e agora renovou essa licença por mais dois anos? Simples, eu nunca achei correto ou honesto eu simplesmente fazer tráfico, ou tráfico, na verdade, tráfico de clientes. O que seria isso? Ora, a rigor você não precisa de um certificado desse, você não precisa se submeter a toda uma bateria de exames que eles têm lá na Flórida, para você se certificar, se registrar como corretor de imóveis, para indicar clientes para lá. Bastava simplesmente que eu pegasse os clientes brasileiros, cearenses, e indicasse para um parceiro que eu eventualmente estabelecesse lá na Flórida, como nós temos. Nós temos a Selecta Realt. Eles são broker, enfim, a Bruna, o Marcelo, eles nos atendem, aqui os nossos clientes no caso, e bastaria que eu fizesse isso. Mas eu sempre achei que isso seria fazer muito pouco pelos meus clientes, porque eu estaria fazendo simplesmente tráfico de clientes. Eu não estaria agregando nada nessa relação. E isso, para mim, era absolutamente inconcebível, incompatível, incongruente com os meus valores. Nos meus valores está o seguinte, se eu quero lhe prestar um serviço e eu vou ganhar algum dinheiro por isso, eu tenho que agregar algum valor. E é exatamente isso que eu quero que você se desperte a fazer. Não é só nas suas eventuais compras lá fora, mas aqui também, principalmente aqui, porque elas, obviamente, são muito mais usuais do que compras de imóveis lá fora. Então, quando você estiver pensando em comprar um imóvel, escolha um corretor, escolha uma corretora de imóveis que efetivamente vão agregar alguma coisa a esse processo. Vão te agregar em conhecimento, vão te agregar em experiência, vão te evitar cometer erros, vão te ajudar a tomar as melhores decisões, vão te orientar no que é melhor, no que é pior, olhando pela perspectiva de futuro desse mercado. Então, não abra mão, em hipótese alguma, você que está pensando em comprar imóveis, não abra mão, em hipótese alguma, de escolher bem um profissional. O que você faz quando você tem uma doença? Você procura um profissional. Você não simplesmente se contenta com sugestões de alguns amigos, ir do Google e pegar algumas informações. Não, você vai buscar um especialista. Você não quer qualquer profissional. Você quer um especialista no assunto e alguém que tenha toda uma casuística, que tenha toda uma experiência comprovada. Você pede, inclusive, as melhores indicações. Não é isso que você faz? Eu digo uma coisa, quando você vai gastar 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 3 milhões de reais no imóvel, você confia só em você mesmo? Peraí, qual a experiência que você tem para efetivamente tomar as decisões que precisam ser tomadas, as várias decisões que precisam ser tomadas na hora de investir um montante expressivo de dinheiro como esse? Então, não abra mão. Essa é a minha sugestão, a minha dica de hoje. Você não pode abrir mão de um profissional, de uma profissional da corretagem imobiliária que vai efetivamente agregar valor. Ou o seu dinheiro não é caro. O seu dinheiro é caro, o seu dinheiro vale muito. Ele precisa ser usado com valor. Ele precisa ser usado em alguma coisa que você efetivamente obtenha retorno. Concorda comigo? Então, bote aí teus comentários. Ficou com a dica? Viva! Viva! Obrigado.